Eu chamei essa coletiva para falar do 5G. Acabei de receber um comunicado oficial do ministro Raimundo Carreiro, relator do Tribunal de Contas da União, onde ele já agendou, a presidente do tribunal, já agendou o dia da votação, da análise do TCU sobre o edital do 5G. A área técnica vai entregar no dia 8 de agosto, o gabinete do relator, antecipando em um mês e quatro dias, e o relator, que teria até 15 dias para votar, também reduziu o prazo, antecipou em cinco dias, e o edital será votado no TCU no dia 18 de agosto, às 10 horas da manhã, numa reunião extraordinária. Já foi agendado pela presidente da corte, Ana Raiz. 10 horas, 18 de agosto. Então, nós já temos agora o dia, data e hora da votação no TCU. Após a votação do TCU, em até cinco dias, o edital é encaminhado para a Anatel, que eu falei agora com o presidente da Anatel, que ele falou devido à grande interação do TCU, com a Anatel, o Ministério das Comunicações, que eles já estão há oito meses em cima do edital, em até sete dias ele consegue publicar o edital pela Anatel.